Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha da terceira rodada nos playoffs das semifinais e o próximo jogo da primeira rodada nos playoffs das finais do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Basquete Feminino, Campeonato Paulista da Divisão Especial. A primeira partida nos playoffs das finais do Campeonato Paulista de Basquete Feminino entre Veracruz Campinas e Santo André Apaba acontecerá na próxima sexta-feira, 6 de dezembro, na cidade de Campinas, no ginásio da AAPP Paineiras. Campeonato Paulista da Divisão Especial. Ontem, segunda-feira à noite, em Campinas, no ginásio da AAPP Paineiras, na terceira e derradeira partida nos playoffs das semifinais, o Veracruz Campinas se classificou às finais, fechou a série em 2x1 e derrotou em casa por 64x50. O Sesi Araraquara contou com grande atuação de Ariadna Felipe, 14 pontos e 15 rebotes, Gil Justino, 16 pontos e 6 rebotes e Meli Greter, 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. E no último domingo à tarde, em Santo André, no ginásio Pedro Della Antônia, também na terceira e derradeira partida nos playoffs das semifinais, o Santo André Apaba se classificou às finais, fechou a série em 2x1 e superou em casa por 70x55 o Ituano Basquete, com grande atuação individual de Jaqueline Silvestre, a cestinha da partida com 23 pontos. Basquete Feminino, Campeonato Paulista da Divisão Especial.